Já perdeu uma pessoa? É como morrer com ela. Ela se vai e você... fica preso. Talvez tenha razão. Talvez seja loucura. Talvez eu esteja louco. Mas eu tenho que descobrir o que aconteceu. Você não entende. Não podemos voltar. Eu não posso voltar. Eu sinto muito. A minha decisão já está tomada.